Fala galera, aqui quem fala com vocês é Wesley Valadão, eu espero que vocês curtem, comentem, curtem a mesma coisa que gostei aí no YouTube, comentem, compartilhem, se inscreve no meu canal, por enquanto 223 inscritos, ok? Nesse vídeo aqui específico, o que eu vou falar para vocês é sobre os horários, os horários disponíveis em que eu vou estar, em que eu vou estar indo para Presidente de São Paulo e também voltando, né? Ida e volta, então eu moro em Martinópolis, São Paulo, então eu terei que pegar um ônibus chamado Jandaia, ele está aqui ao lado, né? Daí o trabalhador agora já são meia-noite e seis ou sete da madrugada, certo? E simplesmente quando o funcionário acordar, o trabalhador acordar e vai pegar esse ônibus e viajar, né? Vamos supor. Só que daí, vou informar para vocês esses horários aí, porque eu vou estar comprando o Playstation 4 Slim no início de setembro, lá para o dia 5 de setembro, vai cair no sábado, ou no dia 8 de setembro, que vai cair numa terça, porque dia 7, se eu não me engano, dia 7 vai ser feriado, né? 7 de setembro. Eu vou deixar um link na descrição e um card acima no vídeo sobre a questão do vídeo, né? Quer dizer, a questão da televisão, né? Eu falei num vídeo aí que eu não vou querer comprar o Playstation 5, porque eu vou acabar preferindo o Playstation 4 Slim, né? Porque eu já estava querendo mesmo, né? O quanto antes, e eu também disse lá que vai ser praticamente impossível a compra do PS5, né? Que vai lançar no final desse ano. Então, o que acontece? Os horários que eu vou informar para vocês, eu vou ali na... tem um papel ali, informando os horários, certo? Então, o Presidente Prudente de São Paulo, infelizmente, estourou o caso de coronavírus. Eu estou me protegendo aqui, eu estou na rodoviária, certo? Agora são meia-noite, como falei, mas meia-noite, na verdade. Então, em Presidente Prudente de São Paulo, infelizmente, estourou o caso de coronavírus. Estourou o tipo como? Tem mais de mil casos. Então, a situação de lá está delicada. Porém, o comércio de Presidente Prudente, ele reabriu, entenderam? Tipo, essa cidade, ele está na fase laranja, por enquanto. Quando for no dia 10 de agosto, daí, Presidente Prudente, talvez eles mudam de fase. Antes, se eu não me engano, antes eles estavam na fase vermelha. Daí, eles avançaram para a fase laranja, que é o modo controle, vamos dizer assim. Aí, tem outra fase lá, que é a verde, se eu não me engano, é flexibilização, sei lá. Daí, quando chegar, tem a fase que é para normal, é a fase azul, se eu não me engano, a cor lá, sei lá. Então, se até setembro, vamos supor, dia 10 de setembro, pode voltar, pode melhorar a situação, dia 10 de setembro, então, aí tem que esperar até 25 de agosto, né, que são 15 dias, para ver se eles mudam de fase. Então, até, do dia 10 até dia 25 de agosto, então, eles talvez mudam de fase, até melhoram mais a situação, é o que nós esperamos, na verdade. Então, não vou saber, né, até dia 8 ou 5 de setembro, não sei em qual fase Presidente Prudente vai estar. Mas, vamos supor, se Presidente Prudente ficar na fase laranja ainda, o que acontece? O comércio de Presidente Prudente, ele está abrindo da 1h até 5h da tarde, de segunda a sexta. E o shopping, ele está abrindo 4h até 8h da noite, mas eu não tenho certeza em que horário está abrindo aos sábados, então. Tem um horário, para mim, que seja ideal para estar em Presidente Prudente, na terça-feira, vamos supor, no dia 8 de setembro, talvez, é às 11h50, 10h para meio-dia. 10h para meio-dia, então, dependendo, o ônibus da Hyundai, que já já vou mostrar para vocês, ou foto por vídeo, que o ônibus está aqui ao lado, né, ele mudou aqui, tem outro modelo, né, ontem, foi ontem, domingo, né, domingo estava outro modelo, né, mas isso aqui é praticamente a mesma coisa, então, o que acontece? É, pode ser, pode ser que eu passo por Indiana e eu chegue em Presidente Prudente, então, o que acontece? Eu vou chegar um pouco mais tarde se eu passar por Indiana, agora se eu pegar o ônibus, agora se eu pegar o ônibus, solicitar um ônibus direto para Presidente Prudente, é claro, isso é óbvio que eu vou chegar mais cedo na cidade lá, né. Então, eu também não faço a mínima ideia de qual vai ser o horário em que eu vou retornar para Martinópolis, né, aí de volta com o aparelho em mãos, com o videogame na minha mão, já comprado, mas vamos supor o seguinte, se eu chegar no Prudente Shopping, que é um shopping da cidade de lá, eu chegar aí na Magazine Luiza, e o que acontece? E a Magazine Luiza, ela vai estar fechando que horas? Fechando até seis horas, né, porque isso é padrão de toda empresa, de todo comércio, né, vamos dizer assim. Mas o Prudente Shopping de lá abre até oito horas, então, quando é Natal, o Magazine Luiza, por exemplo, fica aberto até dez horas, né, mas nesse ano acho que talvez não vai ter nem Natal por causa do Covid-19, talvez Réveillon cancelado, Carnaval também cancelado ano que vem, então, o negócio complicou. Então, se eu for acabar comprando na Magazine Luiza de Prudente, daí eu vou ter que pegar o último ônibus, a partir de Presidente Prudente, o horário sete e meia, entendeu? Entenderam? Então, ó, sete e meia aqui o horário. Mas vamos supor o seguinte, só que quero chegar lá em Presidente Prudente, quer dizer, quero, acabando de ir na Magazine Luiza, se caso não tiver o aparelho lá, o Playstation 4 Slim, ou se tiver e for caro, eu quero ir em uma outra loja para poder comprar, então é complicado, né? Mas, dependendo da localização da outra loja, se não me agradar ali na Magazine Luiza, daí, da mesma forma, dependendo da situação, se eu chegar lá antes das seis horas, vou ter que pegar o último ônibus de sete e meia, dependendo, é mais longe ou algo do tipo, ou, sei lá, o vendedor vem lá no Prudente Shopping e na casa dele ou na loja dele para poder retirar o aparelho, né? Porque, esses dias, eu perguntei para o vendedor se ele voltou a abrir a loja dele no meio da fase laranja, né? Só que ele permanece ainda a loja fechada para poder comprar o audiogame. Então, é agendando o horário. Conforme a Magazine Luiza não me agradar ali, então eu tenho que agendar o horário por lá mesmo, no Wi-Fi de lá, caso eu não tenha crédito, então. Agora, se eu for para a Presidente Prudente no sábado, a possibilidade de ir 8h40, partindo de Martinópolis aqui. Então, daí eu vou chegar o quê? Claro, um pouco mais de nove horas da manhã. E lá o comércio de Presidente Prudente, acho que ainda não falei para vocês, que lá abre nove horas da manhã até uma hora da tarde, na fase laranja. Dependendo da situação, vou passar em umas seis, sete lojas por aí. Só que o complicado disso é que eu estou numa cidade que aumentou os casos de coronavírus. Então, por consideração ali, já está ali arriscado, né? De poder comprar alguma coisa ali, conforme vai andando. Porém, eu vou estar andando prevenido com máscara, entende? Com álcool em gel, mas com álcool em gel eu não sei, porque acabou em casa, né? Na verdade, daí, dependendo, tem que pagar. Comprar outro por R$10, talvez, eventualmente. Aqui na rodoviária tem álcool em gel, só que ele tem um cheiro esquisito, né? A minha mãe, por exemplo, ela não aprovou isso aí, porque o cheiro enjoa, entende? Sendo que o álcool em gel lá em casa, que tinha, ou que tem praticamente, ele tinha um cheiro de álcool definitivo, então... Porém, o álcool em gel, esses tempos atrás, aí fez coçar a minha mão. Não sei se foi o álcool em gel mesmo, por definitivo. Então, talvez a maioria de vocês saibam que é esse ônibus aqui, que eu estarei em Presidente Prudente, né? Eu vou viajar com esse ônibus para poder comprar o aparelho, entende? E, obviamente, aqui tem restrição, é lógico. Agora, para poder chegar em Presidente Prudente, por exemplo, precisa entrar com máscara dentro do ônibus e higienizado. Talvez eles disponibilizam álcool em gel, mas a própria rodoviária disponibiliza, mas talvez eu não vou preferir. Mas vou passar água e sabão em casa, né? Aqui, ó, aqui é um aviso, uma notificação. Notificação não, um aviso, né? Tanto faz, né? Proibido a entrada e permanência de pessoas sem máscara de proteção facial. Então, galera, por enquanto foi só isso. Valendo aí, vale ressaltar que a loja dele, onde fica em Presidente Prudente, na minha opinião, é longe da rodoviária, né? É, de lá. Ele acabou me passando a localização da loja dele, para poder comprar o Playstation 4 Slim. Então, dependendo, vai demorar um pouco para chegar, para voltar para a rodoviária, né? Porque a loja dele é longe, né? Espero que tenha gostado. Comenta e compartilha e se inscreve no meu canal. Por enquanto, 223 inscritos. E eu espero que eu realize o meu sonho, viu? É isso.